Tudo bom, delícias da minha vida? Filó, você é da terra! Amor, hoje temos um combo perfeito, uma receita incrível pra aquelas pessoas que me mandam inúmeros e-mails falando Filó, eu quero receitas e métodos que eu posso fazer de dentro da minha casa Ou seja, durante a semana e final de semana que a minha folga, Filó, eu faço também E hoje eu trouxe um método que eu super aprovo É, meu amor, olha só, quem tiver interesse e para as pessoas que me pediram Principalmente as brasileiras que estão querendo se preparar Que nos aguarde, olha só Se você quer dar aquela reduzida rápido e pras pessoas também que falam Filó, eu retenho muito líquido, amor Vocês pedem o que eu não faço por vocês, não é verdade? Essa receita que eu vou te passar também agora Ela é exterminadora de gordura, só que gestantes, lactantes Pessoas que tem problema de pressão alta, não pode tomar Por que, Filó? Porque vai canela E ela é óbvio, amor, quer queimar o bacon? Tá precisando de queimar aquela gordurinha que o crush anda pegando e falando Olha, amor, essa gordurinha está demais? É hoje Mas antes, deixa um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos Porque amor, aqui no Coisa de Filó, eu vou te contar que é babado, aqui é porreta, hein? Fora que aqui a gente é muito feliz, né amiga? Né amiga? Então mete o gostei aí E para essa receitinha maravilhosa de hoje Olha só o que você vai precisar Gente, isso aqui é um assassino da obesidade Por que, Filó? Porque a canela é muito forte Vamos usar o limão, vamos usar o vinagre de maçã Olha, meu amor, é babado, hein? Filó, dozer da terra Por que as pessoas me pedem uma receitinha, certo? E me pedem, Filó, eu preciso de um método para eu fazer reduzir medidas em casa, Filó Eu preciso acabar com essa fusão, fica aí, Filó É, preciso mesmo do barrigão, a pochetona Olha só, para essa receitinha, você vai precisar de 200ml de água, certo? Aqui eu tenho meio limão espremido Certo? Aqui eu tenho vinagre de maçã Quanto que eu vou pôr de vinagre de maçã, Filó? Uma colherzinha de... Opa, caiu muito no meu de café Só uma colher de café, tá? E aí, Filó, aqui eu também vou usar uma colher de canela em pó de café, ó Tá vendo? Bem generosinha E aí eu vou beber Filó, quando eu tomo essa receita? Gente, essa receita, ela é maravilhosa Ela extermina mesmo gordura Acelera o metabolismo Desentoxica o seu organismo Se você fizer tudo isso Olha, vocês sabem que eu só indico que eu aprovo, né? Porque é mara mesmo Aquela retenção de líquido Gente, esse método é exterminador de gordura Queres terminar? Pra aquele verão, tu pôr aquele fio dental, meu amor? E olha só, na praticidade, dando de casa Amiga, amigo é babado, hein? Olha só, mexeu bem, bem, bem Se querer, assim, se quiser, pode dar até uma batidinha, certo? E aí, você põe um canudinho, ó Filó é gostoso? Claro que não, né, amor? Por isso que eu tô tomando de canadinha Mas tem que tomar tudo Olha só Tome de manhã em jejum, certo? Você não tem como, meu amor Você não reduzir medida Não tem como Filó não tô certo Mas eu faço de tudo, filó E não consigo perder aquele barrigão, aquele puxão Meu amor Tome em jejum essa receita Posso te falar? Tome, assim, por uns 10 dias essa receita Amor, te contei tudo isso Tu ainda não deixou um gostei E não se inscreveu no canal Não compartilhou Posso te falar? Amiga, amigo, tu tá perdendo Porque aqui no Coisas de Filó As receitinhas são porretas A gente aprende brincando A gente se vê todo dia, às 6 da manhã Oh, my God Lá no Instagram Está Coisas de Filó Oficial No Facebook também Coisas de Filó Oficial também Olha só Amo vocês demais da conta Oh, my God Estarei esperando vocês aqui amanhã Bem cedinho Bye